E aí galera, beleza? João Gaminaria. E aí galera, eu vim trazer aqui pra vocês no canal, né? É, dá uma dica pra galera aí, contribuir aí, tá? Isso aqui é uma caixa simplificada, né? É um amplificador de áudio, né? É... O que acontece, galera? Primeira coisa, quando eu vou... Eu vou... Vou mexer no equipamento, eu tento buscar primeiro o diagrama pra poder tá fazendo o reparo, ok? E com essa aqui é o seguinte, me deparei Que não consegui achar o diagrama esquemático desse camarada aqui, ok? Como eu estou vendo aqui, é um amplificador aqui da Meteoro, tá? A referência aqui é aquela Nitrus, né? Driver É o NTDR15 É... Tá especificando aqui que ela é de 30 watts, né? Tá? Potência E é o seguinte Eu vou estar dando a dica aqui pra vocês Dos componentes, né? Como eu não achei E mesmo que sim, galera É... Ela não está apresentando defeito, assim, grave Era só um retorno que estava dando a hora no choque dos músicos Os guitarristas, tá? É... Consegui resolver aqui o problema, sem esquema Que bom Mas eu vou compartilhar com vocês aqui É... Os componentes aqui que eu acho necessário Desse desse módulo aqui Do amplificador de áudio mesmo, né? Saída de áudio aqui Os reguladores, né? Os drives, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Já passei aqui uma pasta térmica aqui, ó Os componentes pra gente estar visualizando Eu vou estar mostrando pra vocês É... Contribuindo aí, né? Quem quiser pesquisar Já vem aqui E acha o... A referência Caso algum componente desse Vocês sabem Como feito de silício Eles são muito frágeis, né? Qualquer curto Já está... É... Praticamente Estourando E... E não tem como saber a referência Do componente, ok? Vamos lá Vou estar mostrando o microscópio aqui Já está posicionado Tá? Eu vou estar só me ajeitando aqui Vou começar aqui, ó Pelo... Vai estar escrito aqui É... IC Mas é CI É a mesma coisa Tá? Do 1 Dois O três Tá? Vamos lá Vou estar só posicionando aqui Vamos estar Acompanhando pelo microscópio Se ele dá pra pegar Legal aí Tá? Eu vou estar mostrando pra vocês Ok? É... O primeiro Vou mostrar isso aqui, ó Tá? Ó O IC1, né? O CI1 Tá ali a referência aí Dele, tá? Não precisa eu estar repetindo Vamos lá pro próximo Regulador aqui, ó Tá? Deixa eu pegar aqui a referência dele aqui Ó O 2, né? Tá É mais uma dica, galera Mostrando pra vocês, ó Isso aqui é já na plaquinha lá, né? Que eu mostrei pra vocês Ó Isso aqui é o... IC1 Tá? Vou estar mexendo o microscópio aqui O próximo aqui CI2 Isso aqui já é o módulozinho, né? Ok? Mais pra aqui pra cima CI3 Tá vendo aí? Tá de cabeça pra baixo, né? Mas é o mesmo do outro lá, ó Ok? Vamos buscar um camarada aqui agora Saída aí, né? Olha aí, ó Não sei se tá pegando legal aí O TDA aí Ok? Por que eu tô fazendo esse vídeo aí? Porque tive a dificuldade De tá achando, né? O diagrama desse camarada aí Quem puder Ajudar também Compartilhar Quem tem esse 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 diagrama aí É só postar, galera Tá? Ou então mandar um link aí pra mim Que eu vou agradecer Tá? Era isso aí Porém, ela está funcionando Tá? Não tem nenhum problema nela Peguei com O rapaz aí Ele só afirmou Que tava dando retorno aí Choquezinho Resolvi Era só uma resistência, né? A entrada lá Do Que estava estorricada Mas consegui Identificar pelo teste, né? E a Creio que Estava só alterada Por isso dando retorno, né? Eu acho que Já deu pra Observar aí Os principais, né? Que trabalham aí Que pode tá Vim a queima, tá? Mais importante aqui Acho que queima bastante Deve ser mesmo Aqui, ó Nosso CI aqui O TDA, né? Olha aí Ok? E é isso aí, ó Ela está ligando Posso mostrar aqui pra você Deixa eu tá Posicionando aqui Saindo agora aqui Eu vou só Ó Ela não tem nenhum problema Vou tá ligando aqui A alimentação Ó Tá? Tá normal Ela não tem nenhum problema Funcionou normal aqui Só desmontei mesmo Ela Não tem mistério Dois capacitores de filtro Aqui, ó É 4.700 microfarres, tá? Pô Deixa eu ver Quantos volts aqui Não dá pra verificar Mas eu trabalho aqui Com LC50, né? Depois eu vejo isso Vou só verificar aqui, tá? Pois é Ela é essa aí, ó O trafo aí, né? Tem uma plaquinha aqui Foi aqui que eu achei Achei aqui um problema Aqui, ó Uma resistência aqui Essa resistência aqui, galera É O que acontece? Ela estava estorricada Porém Testei Aparentemente no teste Deu normal Não sei a referência Que eu coloquei aqui A mesma Que estava apresentando Porém Coloquei uma também Uma resistência aí De valor mais baixo Também Mas Apresentou Não apresentou Não apresentou Mais nada, né? Levantei tudinho Também aqui Os cabos Aqui vem o cabo Eu tirei, ó O cabo do falante Do alto-falante, né? Tá? É Levantei também tudinho Aqui Os cabos aqui Da alimentação Onde vai entrar aqui, né? Ok? Olha aí Não tem mistério Ela Um pequenininho aí, ó Ó Tá? E era isso Eu queria passar aí E compartilhar com a galera Aí, né? A dificuldade aí Às vezes a gente não acha, né? Vou estar só Confirmando aqui Esse Ele está desligando Deixa eu ver aqui Com calma Por 35 volts E é isso Eu acho Entendeu? Descapacitou aqui 35 volts, né? Porque Ela é A entrada aqui É no máximo 15,15 Deixa eu ver aqui 35 volts Você pode estar colocando 50 também Tá? Recapitulando aí, né? Dois capacitores aqui De 4.700 micro-fárdia Por 35 volts Tá? A resistência aqui Acho que dá pra você estar pegando aí Tive Como eu disse Repito É Só uma dica Que eu estou dando pra galera aí Que caso Futuramente Alguém pegue E vai Passar Pra situação De não estar achando o diagrama Pelo menos Eu não achei Na internet, né? Tá? Ó Tá Olha aí Ok? Creio que Vai ajudar alguém aí Tá? Compartilhando com vocês aí Tá? Espero Espero que Tenha ajudado alguém aí E é isso aí Caso Caso você Queira perguntar Saber alguma coisa Só ir nos comentários aí Tá? Que eu vou Vou estar É Ajudando aí O possível aí Tá? Sobre Sobre ela aí Mas É Como eu digo E repito Não é nada Ela não foi nada Queimado Nem nada Assim Praticamente não Estorricou nada Tá tudo funcionando Ela Não tem nenhuma modificação Nem nada Ela está aqui Com o veio de loja E tal Só resistência mesmo Que eu troquei lá Que eu Suspeitei que Ela estava Realmente Realmente Se ela Estorricou Deve estar Alterada Eu troquei E pronto Tá? Mas Tirando isso Olha aí Com sucesso Aí Pelo menos Não está dando choque Nem nada Já peguei nela Aqui tudinho Tá? E é isso aí Compartilhar aqui Espero que goste do vídeo Compartilhe Com alguém aí Que esteja precisando É Não Como eu disse Repito Não vi ninguém É Mostrando os componentes É Mostrando né Os componentes Que trabalha nela aí E é isso aí Beleza? E aí galera Um abraço A todo o YouTube Tchau